Ministra Luisa Bairros, vamos agora ao Maranhão, a Timon, no Maranhão, conversar com a rádio comunitária Timon FM. Lá nós temos Leal Filho e Márcio Beckmann. Bom dia para os dois, eu sei que o Leal Filho faz a primeira pergunta, não é isso? Bom dia, ministra, bom dia, Kátia, bom dia a todos que estão aí no estúdio, a todo o Brasil que está nos ouvindo. É o Leal? É o Leal você, né? Leal Filho e o Márcio está aí com você? Está aqui conosco. Está certo, bom dia, bom dia Márcio. Bom dia, nós estamos ao vivo também aqui, tanto pelo nosso portal, o portal Timon FM.com.br, como com a rádio aqui para toda a nossa região. Falando por Piauí e Maranhão. Bom dia, ministra. Bom dia. O Estatuto da Igualdade Racial passou a vigorar a partir de 2010, de acordo com a lei 12.280 barra 2010. O Estatuto trata de vários temas, saúde, educação, comunidades quilombolas, etc, etc. Agora, desde a sua implantação, ministra, a senhora acha que já melhorou, já está surtindo efeito? E na nossa região, a quem recorrer se houver discriminação e a gente possa presenciar? Bom dia. Já está em vigor, né, Leal Filho? E nós já fizemos, como eu exemplifiquei aqui antes, várias iniciativas para a efetivação do Estatuto. Uma delas, como ressaltei, é o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que nós devemos, até maio desse ano, concluir. Mais especificamente, criamos, sob a coordenação da CPI, um grupo de trabalho que tem oito ministérios que participam, que estão fazendo uma análise, uma varredura do Estatuto, exatamente para saber onde é que falta a nossa ação, onde que a nossa ação tem que incidir, onde o Estatuto deve ou não deve ser regulamentado. E isso produziu já resultados, entendeu, que são resultados muito bons e importantes para nós. Dentro disso, além do SINAPI, nós temos trabalhado o fortalecimento da Ouvidoria Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que é um pilar muito importante do sistema, porque a ouvidoria exatamente faz essa ponte entre o poder público e a cidadania. Então, essas queixas em relação à discriminação podem ser encaminhadas para a nossa ouvidoria. Em relação a isso, também já temos mapeado o fato de que deveremos regulamentar aquilo que o Estatuto coloca em relação à institucionalização do capoeirista como uma profissão, como uma atividade profissional. Esse é um outro aspecto também, naquilo que se refere à cultura. E, como já mencionei, iniciativas também relacionadas aos meios de comunicação. O Estatuto, como você sabe, é amplo. Eu não vou poder aqui exemplificar cada uma das áreas. Mas o que é importante também em relação a casos de discriminação que aconteçam aí no Maranhão, as pessoas devem sempre, quando são discriminadas, a primeira providência é fazer um registro na delegacia da Polícia Civil. Isso é a coisa fundamental, ter uma testemunha, fazer o registro e, a partir disso, procurar outros órgãos, não só a nossa ouvidoria, mas também, aí no caso, o Ministério Público Estadual. Agora, a pergunta é de Márcio Beckmann, da Rádio Comunitária Timon FM, do Maranhão. Bom dia, Márcio. Pode fazer a sua pergunta. Bom dia, Cátia. É um prazer, novamente, nós estarmos participando do programa. Bom dia, ministro. Bom dia, ministra. Bom dia. Prazer estar falando com a senhora. Uma liderança para o nosso país, trazendo a promoção da igualdade racial para todos os negros do Brasil. Ministro, a minha pergunta é sobre a questão do estatuto. E é sem invigor, pela Lei 12.288, não tem nem dois anos, mas a minha grande preocupação e a preocupação da sociedade em geral é o desconhecimento do estatuto. A efetivação da igualdade, dessas oportunidades, esses direitos individuais, coletivos e difusos, que são garantidos aos negros. Porque falta uma política de Estado para que, realmente, seja colocado na população os direitos e as garantias do negro. Porque o que a gente vê mais a difusão é das cotas universais sobre os crimes que são praticados contra o negro. É aquela questão, por exemplo, de não ter fiança. Por que não levar essa discussão maior nos meios de comunicação, como está sendo feito brilhantemente pelo programa Bom Dia, Ministro? Quais são as políticas? O PPA... Já tem alguma coisa, Márcio. Já tem muita coisa. Já tem muita coisa com relação a isso, que nós fomos, ao longo do programa, descrevendo aqui para vocês. Mas, especificamente, em relação a essa coisa da divulgação mesmo do estatuto, esse ano nós vamos desenvolver uma campanha de comunicação mais específica. O estatuto, às vezes, é um pouco difícil de você divulgar, porque ele trata de muitos aspectos ao mesmo tempo. Então, nós estamos aí conversando com quem nos assessora nessa área, exatamente pensando em como a gente faz uma divulgação a partir de determinados temas mais importantes e mais candentes dentro dessa nova lei.